É o que você acha? Nós dois não estamos mais juntos. Mas eu quero te explicar porque pra mim é importante. Mas eu não quero atrapalhar. Mas não tá atrapalhando nada. Não tô afim da Mara. Mesmo assim, nós dois não podemos mais ficar juntos. Bia, me escuta, por favor. Olha, não vamos mais nos machucar. Eu acho que é melhor que cada um siga com o seu caminho. É o que você quer?